Ofertão da mamãe Avistão. Vem que tem qualidade, variedade e economia de verdade. Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. Ofertão da mamãe Avistão, o menor preço à vista. É assumido! Vem todo mundo doer! A boca do mundo no ataque com a exceção do governo... ...não cruzamento da Zaga do Paixão chegou na boca boa foda... ...nominada ali, abatiu, olha só! 44 anos cada vez melhor pra você, eu não te arrepender! Algo Paixão do Paixão do Paixão... Assim caixa de pósito que não tenha dado um ponto... O Sra! 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite.